Séculos antes da internet, o mundo estava um caos. Muitos queriam governar, mas poucos tinham autonomia para tal. Em meio a tanta desordem, um homem foi escolhido para organizar todos os reinos. Calma, nove, aqui, nove, nove. Fica aqui. Cinco, espera. O que é aquilo? Quem é você? Você pode me chamar de Jota. Venha comigo. Eu estava esperando você. Em filmeiras, isso, as figuras no fundo. Há lugar para todos. Uma história emocionante. Cadê o 7 e o 3 que estavam aqui? O rei jamais poderá saber disso. Você precisa de um 6? Na verdade, de um 7. Cheia de reviravoltas. Eu preciso de um mais! Claro, mantiga! Vocês vão ter que ir com a gente. Não! Não! Rápido! Família! Baseado em um dos maiores jogos de todos os tempos. Eu nunca vou organizar todos eles! Nove! Não! Não! Paciência, o filme. Relaxa. Paciência nem é um jogo de videogame. Não, é de computador, cara. Tem videogame, tem computador e videogame. Bom... Vamos lá!